Inocente! Inocente até que se prova o contrário. Vamos para a navegação, que tem umas coisas para fazer na navegação. Ih, rapaz, tá me seguindo, tá me seguindo. Tô gostando disso não. Oxigênio! Corre! Corre! Sur-air! 7, 3, 1, 5, 4, Verge. Ae! Agora nós vamos para a administração. Vou fazer aqui o upload. Upload. Tô aqui na câmera. Vamos aqui na administração, que tem umas coisas para fazer aqui também. Igual do cartão, tem que ser devagarzinho, né? Então tá. Muito lento. Ae! Tem que ser na velocidade certa. Vamos para a elétrica. Não sei não, tá esquisito. Tá muito estranho. Vamos aqui. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Vamos para a elétrica. Vamos ligar o reato. E aí? Ae, fiz todas as minhas tarefinhas. Ih, acharam o azul, o azul morreu. Eu e o Ciano não foram, estávamos na segurança. Vamos ver, vamos ver. Ah, salvei a pele do Ciano ali, porque ele estava junto comigo. Olha aí, vamos ver quem é. Eu não vou votar ninguém, porque eu não sei quem é. Ninguém disse também quem é. Ninguém diz. O rosa votou no preto. Vamos ver. Vamos ver como é que isso vai sair. Ninguém fez o JT, o JT, o JT. O impostor já dançou. Já fiz todas as minhas tarefas. Então eu vou lá para a segurança, que eu fico olhando pelas câmeras. Eu vejo. Amarelo ali e tal. Rosa. Vermelho. O vermelho está aqui. Vermelho saiu. O preto sumiu de repente. Não, está ali o preto. O azul escuro está aqui comigo. E o amarelo está aqui também. Sei não. Sei não. Está muito estranho. O rosa passou aqui. O azul está ali na navegação. O vermelho entrou aqui. Ganhamos. Que inocente. Até que se prove o contrário. Vamos na administração. Esse rosa está esquisito. Esse rosa está esquisito. Esse rosa está esquisito. E eu acho que eu vou morrer. Ae. Vamos aqui na elétrica. Ajeitar isso aqui. Porque até... Nossa, o tanto de gente que está aqui. Se alguém matar alguém aqui, eu vou reportar. Na hora. Aí ó. Aí ó. Asasin descarado. Triculação inteira no mesmo lugar. Azul escuro Será? Eu não vou votar nele porque eu não sei Vou dar skip porque Um monte de gente Eu não vou ficar acusando ninguém não Vamos ver aí Nossa, votaram todo mundo nele Caramba, será que é ele? Era O cara era Era um zonzino Tem que ir lá na elétrica Ligar a energia Fica aí, negado Fica aí Ih, rapaz Quem será? Estava aqui trabalhando Estava aqui Trabalhando humildemente Marrom Marrom Trancou a gente Beleza Marrom É ele mesmo Cadê? Peidei ali Vixe Eu não Será que não? Rapaz Vou confiar Marrom Toma Toma ele Toma ele Não sou eu Vamos ver Vamos descobrir Que a porra Todo mundo votou nele Não era o impostor Vixe Rapaz Vixe Vamos aqui na navegação Tentou me matar na porta Né, safado Tá todo mundo aqui Ah, não Peraí, cara Quem? Quem foi? Ninguém vai dizer não Quem foi? Laranja suspeita Eu 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 tava na Navegação Eu vou botar nesse verde aqui Vai se lascar É você Bandido Safado Salafrado É você Vamos ver aqui Votaram no verde escuro Será? Não era Vixe Maria Eu acho que é o verde claro Eu acho que é esse verde claro Ele tá muito suspeito Desgraçado é ele Verde claro Verde claro Tá muito suspeito Tá muito suspeito Tá muito suspeito Tá muito suspeito E o povo ainda vai botar em mim Quer apostar quanto? Vai jogar mais o inocente pra fora Esse verde claro Esse verde claro Esse verde claro tá muito suspeito Amarelo 100% Sim 100% Eu acho que é esse verde claro Eu acho que é esse verde claro Ele tá muito sabidinho Tá muito sabidinho Tá muito sabidinho Aí voltaram todo mundo no verde claro Um outro pé na bunda Não era não Ixi Marelo Eu acredito que ia andar todo mundo junto Se não vai dar merda Mata Mata É a outra cor É aquele cara lá É o outro É o branco É se a porta abrir aqui Vou direto pra mesa É o branco É o branco O amarelo E o Vermelho É É E o Vermelho Estavam Todo o tempo Comigo É o branco Pode botar É ele Oxi 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 É muito safado Muito sem vergonha Safado Cachorro Sem vergonha É você Tomou um pé na bunda Aí ó Inocente Vamos lá Vamos lá Inocente Vamos lá Aqui no Mad Bay Esse roxo Tá esquisito Esse roxo Ele tá esquisito Agora tem que vir aqui Feito essa afiação Aqui Esse roxo tá esquisito Ele tá muito estranho Agora vamos na navegação Esse roxo tá esquisito E ficar longe dele Esse cara tá muito estranho Ele vai acabar me matando E aí rapaz O roxo tá esquisito Ó Eu vou votar No roxo Cadê? Tá aqui É tu mesmo Eu votei no roxo Não me arrependo Sei não Tá estranho Tá muito estranho Esse roxo aí tá muito estranho Tem uma coisa pra fazer aqui na elétrica Tô na security Tô na security Tô aqui na security Eu vou morrer Eu vou morrer Tô muito perto de morrer Esse roxo Tá muito esquisito Tem uma coisa pra fazer aqui na elétrica Vamos lá na security Mataram o suspeito Agora saiu do jogo Então não era ele Eu tava na segurança Eu tava na segurança Eu tava no reator Eu tava trancado E não veio Eu ia fazer a testa E agora? Ninguém 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 é Ninguém é Eu vou dar skip Porque ninguém é Ninguém acusa O azul Voltou no preto Ali Ficar de olho Nisso aí Aqui na navegação E daí Terminei Tudo que eu tinha que fazer Pronto Terminei Tudo que eu tinha que fazer Boto o dedo aqui Em cima do riposte Porque qualquer coisa Aperta Aí ó Me trancaram aqui Eu acho que ele é azul claro Nossa É o azul claro Caramba Não tinha como saber não Mas o claro Tá estranho Assim que ele Assim que ele saiu Ele fechou a porta Tentando me matar Safado Salafrado Cachorro Tá certo Tá certo Pois é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma gameplay de Among Us Se vocês gostaram Deixem um gostei Que ajuda demais Na divulgação Deixem um comentário Compartilhem com seus amigos E é isso Cuidou nessa Valeu Falou Tchau 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 Tchau